Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui para mostrar para vocês uma receita super fácil, saborosa e versátil. É o sanduíche surpresa. Aí vocês vão ver porque ele chama sanduíche surpresa. Então vamos lá. Então nós utilizamos para o sanduíche pão de forma. Aqui é importante falar que existe sanduíche cortado na horizontal, que a gente chama torta fria. Vocês vão ver lá na etiqueta. Ou cortadinho, normal para sanduíche mesmo. Então o que nós vamos utilizar para fazer esse sanduíche? Pegue uma folha de papel alumínio, corta. Aí do tamanho do sanduíche que vocês vão fazer, nesse caso aqui, nós vamos utilizar o pão nesse comprimento. Aí vocês coloquem. É bom sempre fazer assim de dois a dois para não ficar um sanduíche muito largo, muito feio. E o que nós vamos fazer de legal? Nós vamos passar o rolo, rolo de massa, em cima desse pão. Nós vamos amassar o pão. Aí vocês passam bem passadinho, assim. Aqui, ó. Com cuidado de amarrotar. Já passa igual eu estou passando, em cima do próprio papel que vocês vão enrolar. Então é isso aqui, ó. Passou o rolo, ele fica uma folha fininha, ó. Que isso aqui, por que ele vai ser surpresa? Ele vai ser enrolado em forma de rocambole. Nós vamos transformar esse pão de forma num rocambole. Aí que vem o bom da história. Passou, afinou, fica desse jeito aqui. Aí vocês encostam uma fatia na outra, bem encostadinha. Aí nós vamos colocar os ingredientes. Depois de passar do rolo no pão, ele fica fininho assim, ó. Tá? Só pra amassar mesmo o pão. Aí o que nós vamos fazer? Vamos colocar o primeiro ingrediente. Qual que é o primeiro ingrediente? Nós vamos colar o pão. Com o quê? Eu gosto de utilizar ou o requeijão. Aí no caso, se vocês quiserem fazer um sanduíche light, compre o pão light, compre o requeijão light. Utilize todos os ingredientes de menos caloria possível. Não vai perder em nada o sabor e vai ficar super bacana. Isso aqui é um cheddar, bem leve. Não é aquele cheddar bastante gorduroso, não. Então o que nós vamos fazer? Vamos passar esse requeijão no pão. Qual o segundo ingrediente que eu vou colocar? Eu tô sugerindo aqui, como eu gosto sempre de trabalhar com uma alimentação super leve, um presunto bem mago. Vocês podem olhar, ó. Não tem gordura. Ou peito de peru, ou blanquê de peru. Tudo que for o mais leve possível. Vocês colocam sobre o requeijão. Compra já fatiadinho assim. Ah, eu tenho um peru, um presunto em casa sem fatiar. Não tem problema, pode ralar. Tá? Aí o que a gente que eu tô sugerindo aqui? Isso, gente, é sugestão. Vocês podem colocar o que tiver, fica bom. Mussarela. Aqui, no caso, eu tô com a mussarela ralada. Pra mostrar pra vocês que pode ser ralada. Ah, eu tenho fatia a mussarela que eu comprei pra fazer um sanduíche. Coloca de fatia. Não tem problema nenhum. Espalhe bem espalhadinho aqui, ó. Coloca demais. Não pro sanduíche também não ficar difícil de enrolar. Coloquei a mussarela. Qual o próximo ingrediente? Vou temperar esse sanduíche. Com o quê? Aqui, no caso, eu tô sugerindo um pouquinho de orégano. Se vocês gostarem de ervas finas, ervas de Provence. Se vocês gostarem, é que eu tô colocando uma coisa bem básica mesmo, que todo mundo gosta. Orégano. O que mais que eu vou colocar aqui? Um pouquinho de tomate seco. Isso aqui, ó. Ah, não tem tomate seco em casa? Não, não tem problema. Põe tomate comum, não põe nenhum. Também não tem problema. O importante disso aqui é o seguinte, se vocês quiserem congelar, o tomate seco te permite congelar. Se você quiser, for congelar com tomate comum, ele costuma dar água, hein? Não vale a pena muito colocar, não. Eu vou colocar pra ficar uma coisa mais sofisticada, que vocês podem estar fazendo aí pras festas, pros aniversários. Eu, inclusive, tenho feito muito essa receita em aniversário. Vocês colocam um pouquinho de champignon, tá? Picadinho. Sempre tudo miudinho, tá? Não coloca as coisas, os pedaços grandes, não. Eu, como gosto de azeitona, e vou colorir também, vamos um pouco de azeitona preta. Ah, tem uma azeitona verde. Ah, não tem azeitona. Não tem problema, gente. Pode fazer com frango desfiado, com bacalhau, com qualquer coisa que você tiver. Até com carne moída, fica bom. O que mais que eu gosto? Como eu gosto do azeite extra virgem, nós vamos dar uma temperadinha aqui com esse azeite extra virgem, ó. Que vai ficar muito gostoso. Tá? Isso aqui. E se vocês quiserem também dar mais um gostinho de queijo no seu sanduíche, vocês podem utilizar esse queijo parmesão um pouquinho, ou não precisa. E depois também, se quiser, no final a gente pode utilizar quando for desenformar. Então é isso aqui, ó. Receita muito básica, né? Nós vamos agora enrolar em forma de rocambole. Vamos apertando e enrolando. Ó. Ok? Alguém tem dúvida, né? Muito fácil, ó. Com papel alumínio, dá mais uma apertadinha. Cada enrolada que vocês derem, vocês dão uma apertadinha. E por último, a última volta. Tá? Aperta firme assim pra ele grudar. Aí que vem a história. Fechou? Bem fechadinho. Ó. Vocês acabem de enrolar. E olha que coisa prática, porque que eu falei que é prática. Vocês podem guardar ele desse jeito aqui, ó. Aí tem uma coisa à noite, um lanche à noite. Pode ser pro dia seguinte. Pode congelar desse jeito aqui. Tá pronto. Aí eu quero servir ele quente. Vocês aqueçam o forno. Quando o forno tá aquecido, deixa lá uns 10 minutinhos. Não, eu quero servir ele frio. É o que nós vamos fazer agora. Nós vamos fatiar pra mostrar como ele pode ficar frio. Agora, outra coisa que eu recomendo, não é fazer na hora e fatiar na hora, não. Deixa pelo menos umas 6 horas ele na geladeira. Pra esse requeijão firmar, gelar. Pra vocês terem mais facilidade de fatiar. Então aqui, como sugestão de vocês, pra vocês poderem ver como ficou o sanduíche, nós vamos fatiar. Agora nós abrimos o sanduíche, tiramos delicadamente do papel alumínio. Vamos colocar aqui na... Vocês vão ver que virou um rocambole. Olha aqui. Tá? Aconselho, então, como eu falei, deixa algumas horas na geladeira, pra esse requeijão firmar. Se vocês quiserem fazer ele ficar bonitinho, botar numa travessa grande pra festa e tudo, faça só isso. Aí vem com mais queijo parmesão, que dá uma... Eu já fiz várias vezes até de fazer isso e enfeitar com azeitona preta. Tá? Então aqui eu vou fazer duas alternativas. Eu vou cortar um pedaço pra deixar inteiro. Tá? Vocês vão ver aqui que ele fica super bonitinho. E vou mandar outra sugestão, que é essa aqui. Quer ver, ó? Vocês cortam assim, ó, com a faca bem afiada. Quando a faca, se vocês for cortar vários, vocês cortam com a faca úmida. Aqui, ó, ele vira um rocambole. Aí você pode colocar ou assim, ou se for servir pra várias pessoas, vocês podem fazer ainda isso aqui, ó. Ó. Fica tipo um medalhão. Fica muito bonito. Uma bandeja dessa, ó. Pra festa, como é que fica legal? Ah, tô com pressa, tá todo mundo lá vendo um futebol, quero comer ali do jeito que tá. Então, não precisa fazer isso aqui. Mas se quiser servir pra festa, ó. Cortou. Bem gelado, no caso. Vem com palito, ó. Olha que legal. Tá vendo? Então tá aqui. Uma receita muito fácil, versátil. Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês anotem a receita, ok? Sanduíche surpresa. Um pão de forma light, sem casca, cortado para torta. 200 gramas de mussarela light. 200 gramas de presunto light. Um copo de requeijão light. Orégano. Azeite. Champignon. Azeitona. Tomate seco. Queijo parmesão ralado. Quem quiser fazer, tá à disposição. Quem não quiser fazer, pode me encomendar pelo telefone 3296-6901. Eu trabalho com festas, eventos, coffee break, treinamentos de pessoal. Tem também o Facebook. facebook.com.br Riente Regina. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.